O Canadá vai pôr fim aos ataques aéreos contra os radicais do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. O anúncio do recém-eleito chefe de governo vai ao encontro da promessa feita durante a campanha eleitoral e já foi comunicado ao presidente norte-americano, Barack Obama. Falámos sobre os compromissos do Canadá enquanto membro da coligação contra o autodenominado Estado Islâmico e disse-lhe que o nosso país continua empenhado neste combate de forma responsável. Ele compreendeu as razões que levaram a pôr termo às nossas missões de combate. A data para o fim da participação na coligação internacional ainda não é conhecida. O Canadá começou a bombardear posições do autodenominado Estado Islâmico no Iraque há cerca de um ano, ataques que se estenderam em abril à vizinha síria.